E aí galera, o Vanguard aqui com vocês, dando sequência ao nosso detonado. Eu ia falar de Nelskevend, cara, o pessoal tava conversando disso no Discord ontem. Voltando, já devia começar a gravar de novo, mas... Deep Sky Derelicts. Ah, tá. Entre episódios eu só esvaziei o inventário, tá gente? Não tem mais nada pra craftar, já sobrou 21 mil créditos, então... Nessa altura do campeonato eu acho que é melhor deixar o inventário do jeito que tá e a gente lida com isso depois, tá bom? Então vamos pra Mothership e vamos ver o que tem, ó. Vanguard, por que você tá desenhando o coraçãozinho com o mouse? Porque eu sou autista. Tá, beleza. A dica que eu dou pra vocês da Mothership é o seguinte, tá? A Mothership sempre tem esse formato, teu objetivo é chegar aqui no meio onde tá o Final Boss. Pra isso você vai ter que fazer vários eventos pra destrancar as travas, tá? Cada local desse aqui tem 3 ou 4 travas. Minha dica é, começa no lugar onde tem esse ponto, porque aí você pode vir, 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 e na hora que você chegar aqui, você puxa um teleporte pra cá com o Power Shield e daí você já faz direto o boss, tá certo? E toda vez que você chegar numa ponta dessa, você tem a opção de voltar pra base. Então vamos lá. Esse lugar aqui não é muito grande, mas vocês vão perceber, se eu clicar no botão certo, que ele é bem bloqueado, tem muito status effect, tá certo? Se você for destravar todos esses quadradinhos aqui que tem bloqueio, você vai ficar aqui um bom tempo, tá? Eu não vou fazer isso porque a gente não sabe mais o que faz com dinheiro. A Vanguard, mas dá sempre pra melhorar a gear, dá, mas não vale a pena, tá? Tipo, chega um ponto em que tem limite. Eu não sou aquele cara que quer ter Tier 6 no Burning Crusade. Então vamos lá, eu tava feliz com o Tier 5. Esse cara aqui eu não lembro dele. Quem que ele é? Olha o Destroyer, hum. I am Death, the Destroyer of Worlds. Se você sabe de onde é essa citação e por que eu citei ela. É, ela tem dois lugares. Tem o lugar original dela e o lugar que eu tô me referindo. Não tem muito de especial nele, não. Então vamos lá. Lembrar como joga o jogo. É, já faz dois dias, tá? Desde o último episódio, eu quis descansar um pouco porque eu tava pifando. Power Injection. Então, nela. Arm of Alucinations. Feedback Loop. Scatter Shot. Pode ser um Blind Fire também. A gente quase vai conseguir matar todo mundo. Vamos colocar o Restoration Bot só for loss. E vamos dar um Ripping Strike só pra variar um pouco. Aqui é um tom de dano. Easy. Como era, deveria ser. Ó, nada mal essa daqui. Se aquele Iniciativa fosse Damage e aquele Reload fosse um Mark Target, isso aqui era Guard Roll, tá? É literalmente isso aí que você tá procurando numa Weapon Tool. Não fica melhor do que isso. Beleza? Ó, pegamos a Heavy Weapon Unique, tá? Sunderer chama. Ignora a resistência do inimigo em 82%. Que basicamente é o inimigo que tem resistência negativa, tá? Essa arma aqui, se você conseguir pegar cartas boas nela, não importa o que ela vier, tá? Desde que o dano dela faça sentido, usa ela, tá? Porque a resistência pode ir pra valores negativos. Então, pra quem tá de Miner, ela é bem roubada, tá? Por exemplo, ó, ela é muito superior a essa daqui. E mesmo essa que veio com 20 de Damage e 13 de Weaponry, essa daqui provavelmente vai fazer mais dano no alvo, tá? O Card vai falar que não, mas na hora que você bater no alvo, você vai ver. Tá bom? Eu vou, eu vou, persegui o mob idiota, eu vou parar, Tibum, parar, Tibum. Então, vamos lá. Ritual padrão, Drenaline Booster, Power Injection, se tiver mais de três alvos é no Scrapper. Agora a gente quer ter Dirty Bomb, Zahoy. Mas Scrap Bomb também não é ruim, então vamos lá Começar com uma Dirt Bomb Ok, ninguém morreu Então vamos dar outra Dirt Bomb, se possível Dirt Bomb, eu disse Eu queria tanto que a Bomba e o Punch tivessem nomes diferentes Aí acabou, tá, facinho Nenhum item único, na verdade esse é o único Finalmente apareceu essa merda, né, agora ela vem Eu tô procurando isso aqui desde o comecinho do jogo Porque é um mod mental que você pode colocar no teu personagem Que mostra as cartas dos inimigos Você pode ler o que elas são, tá Nessa altura do campeonato, honestamente, nem vale mais a pena usar isso aqui Mas, é, se você, e assim, é relativamente fácil de pegar ali no early game Dos meus 4 saves, 5 com esse Em 3 deles eu peguei isso aqui antes do nível 4 Tá, então é uma boa ferramenta de aprendizagem Pra quem quer aprender, tá certo? E deixa você fazer outras builds melhor Tá bom, você vai ter mais opção pra escolher as coisas Mas, de novo, nessa altura do campeonato, honestamente, já passou o ponto, tá Vocês não vão aprender nada de novo Se eu colocar ela agora e vai piorar a build, tá Então não tem limite Beleza? Vamos ver o que é isso aqui A gente percebe alguma coisa no canto Dá uma olhada mais de perto A gente encontrou um ninho Vamos examinar o ninho Tá falando que ele tá vazio Vazio? Hollow não é exatamente vazio, tá Hollow é oco Tá certo? Então, esse vazio tá oco e morto Nada pra olhar aqui Ou lootear, pegar Vocês entenderam? Essa altura do campeonato Vocês não sabem o que é loot num jogo de RPG Não vai ser o que eu vou ensinar Vamos lá Fazer o nosso papel de search aqui Continuar pegando um monte de item Que só serve pra encher seu inventário de mais item E assim, quando você tá experimentando e aprendendo, tá gente Você vai ficar sem dinheiro antes de pegar a gear épica Isso aqui que eu peguei de gear, por enquanto É... porque eu já sabia onde buscar Eu não fiquei experimentando, tá Mas, normalmente, você vai experimentar E aí é onde a bagaça acerta o ventilador Beleza? Então, vamos lá Adrenaline Booster Adrenaline Booster nele Beleza Então, Arm of Elucination Assure Assiste bot Choked Shot Compliment Nele Ninguém tem escudo Então, é end turn Então, vamos lá Dirt Bomb Aí, agora a gente Pode dar Um Quick Shot E terminar com o Burst Fire Tá, bem tranquilo Não tem nada de item único aí também Então, vamos ver Não, não 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 Legalzinha essa Mas pra... Não pra Precision Ranged Sei lá, Precision Ranged Eu não acho Focus muito valioso Essa aqui é legal pra usar Em Médio O legal de você colocar Universal Tool É que dá pra misturar bastante Skills Se você quer, por exemplo Scrap Armor Mas é o único item É a única coisa de scavenging que você quer Use uma Universal Tool Entendeu? Porque você pode pegar Sei lá, igual eu caso Uma Skill Mental Ou uma Skill de Scrapper E colocar os mods Um de arma E um de coisa Entendeu? Então, a vantagem de Universal Tool É você poder misturar demais as coisas E tem Builds que fazem sentido Eu sou mais de fazer coisas específicas Mas, de novo É o meu jeito de jogar Então, ela não é Não é que ela tá desbalanceada Ou alguma coisa É que, no jeito que eu jogo Ela não tem lugar na minha Build A Cura Envenenar ou Limpar Ou Purificar Seria mais correto Nos casos que Isso é a questão Questões sem sentidos Ninguém está aprendendo Vamos tentar de novo O que você quer dizer com isso? Aí ele tá apenas falando Coisas sem sentidos Aí ele falou o seguinte Então, curar um machucado É apenas uma outra rotina Filha da mãe Agora eu me perdi É apenas outra rotina Pré-crematória Que Permite A verdadeira doença Peraí Calma aí Vamos de novo Que deixa de maneira desnecessária A verdadeira doença Não tratada E essa doença É a própria vida Tá? Então você Amarra Prende Conserta Um tendão quebrado Apenas pra É Pospon É Adiar Isso Adiar o inevitável Lame Lame é tipo Sei lá Vergonhoso Lamentável Alguma coisa Nessa linha E ele tá falando Eu vou começar a resumir isso Que ele tá falando Que além do que Você pode deixar O paciente experimentar Coisas ainda piores Do que os Primeiros estágios Da doença E claro Isso precisa De um estômago forte Tá? Você precisa Ter uma puta De uma personalidade Pra aguentar Coisa como isso Um carácter Um personagem Um caráter Entendo do jeito Que vocês quiserem É Eu literalmente Não entendi Essa frase Tá? Então Foda Então tipo Ele tá Literalmente Entre Curar As pessoas E Poupar a dor Por mais tempo Que puder Fazer as coisas Piores Ou simplesmente Limpar E purificar Tá? Vamos escolher Limpar E purificar Porque As outras Pelo menos Aliviar E melhorar Eu não lembro Outcome Mas Estrava a porta Eu acredito Que nenhuma Das escolhas Aqui Vai ter relevância Nisso O que vai mudar É se vai ter Combate Ou não Então vamos Escolher isso aqui Eu falei Limpar E purificar Ele falou Que bom Que você não É uma mocinha Tá? Mais ou menos Isso Que tá escrito Reg baby É a expressão Tipo Seria um bebê De trapos E a tradução Alpe da letra Mas não é Isso que significa Aí eu tô falando Que ele Vai pegar A recomendação Nossa Pra validação Futura Enquanto isso A gente pode Continuar No nosso caminho Pra não ficar Por aqui Como se fosse Um sintoma Tá? Então Aí Isso Vai destravar Uma trava Aí é o seguinte Essas respostas O que elas fazem É destravar a trava Eu não sei Se isso afeta O último chefe Ou não Tá? Então Não tem Wikipédia no jogo Não tem Ninguém que fez Detonado desse jogo Que fazia alguma ideia Do que tá fazendo Esse aqui é um Território meio Inexplorado Tá gente? Então Quem amou esse jogo Ficou ridiculamente Viciado nele Se pegou o padrão E alguma coisa E quiser comentar Tá livre pra isso Mas eu acredito Que é só texto Flu-flu Tá? De verdade Beleza? Se altera alguma coisa Eu não percebi Tá bom 32 de weapon É um número bem alto Com mod Interessante Vamos tentar Não fazer as lutas Que a gente não Ah tá Red Disciple Vamos lá Porque é um monte De inimigo novo E o Juggernaut É o inimigo Mais chato do jogo Na minha opinião Esse aqui A gente tem que jogar Um pouquinho Mais concentrado Tá? Então pode tirar O Richard Shield A gente não precisa De você Não precisa de você Ainda Isso aí tá bom Tá? Então vamos lá Adrenaline Booster Power Injection Nele ou não Nela Porque na perda A gente mata os 3 Aqui se tudo falhar Ok Pegamos Ernegeise 4 e a coisa Fica mais fácil Então assiste bot Taunt bot Ernegeise 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 Ok Deu Ernegeise Agora Agora a gente Dá um scattershot Nesse carinha Beleza Todo mundo Tá debufado É o que a gente Precisava Tá? Detective Vulnerabilities Essa carta Tá aqui Por conta Desses robôs gigantes Beleza? Então tenha certeza De que ela vai vir Cloaking A gente não precisa Incendiary Granade Tá legal Não precisa de duas Critical Amp Com certeza Heavy Blast Com certeza Pode deixar todas elas aí Optimizer também Não precisa de outra Incendiary Vulnerability Shot Pode ser muito bom Aqui Wide Strike Que a gente provavelmente Não vai usar E Steady Shot É sempre bom Tá? Então tá aí todas as cartas Então vamos lá Primeira coisa Detect Vulnerabilities Nele Tá? Pra ver se a gente Consegue tirar o máximo De resistência Porque ele tem HP escroto Vamos começar Com um Critical Amp Ok Aí vamos pegar Ver se eles tem Armadura ainda Não Ele também não Então vamos usar A Incendiary Grenade Em vez da Heavy Blast Bomb nesse primeiro hit Pra pôr o Burning Máximo Que aí eu posso Deixar os três vivos Ok? Se não morrer Ok Eles foram deletados Ótimo É assim que tem que ser Então vamos lá Aí agora a gente Precisa De um Steady Shot Ok? Que deixa a gente Usar outro range de ataque E ele morreu Pro crítico De 717 No Steady Shot Tá? Isso daí Tá gente Que vocês viram Eu fazer agora Não fica muito mais difícil Do que esse combate não Tá? Esse grupinho aí Era bem pesado Ok A gente jogou certinho Não cometi erro nenhum Fiz tudo o que tinha que fazer Mas acho que assim Os devs deixarem Um inimigo de endgame desse Ter desafio de só você Prestar atenção E você mata eles Sem precisar de metade Dos turnos Dos seus personagens No primeiro turno É um oversight De desenvolvimento Que eu considero fatal Pra a vida longa De um jogo Então Na minha humilde opinião O motivo De que o O Deep Sky Derrick Não pegou Que nem o Darkest Dungeon Pegou É porque no começo Do jogo Ele depende muito De RNG E depois que você Descobre como quebrar O RNG do jogo Que é basicamente O que a gente fez aqui A dificuldade do jogo Fica trivial Tá Então Eu queria Eu sei que eu tô reclamando Disso desde o começo Do jogo Eu sei disso Mas Pra quem eles Que ainda estão vendo A série E não desistiram E querem entender O porquê Eu peguei tão pesado Com o jogo O que vocês estão vendo Aqui agora É o motivo Tá legal Então vamos dar Um Adrenaline Booster Nela Ver se a gente Pega o buff Pegamos Beleza Então Ashur Harmful Holucinations Blind Fire Beleza Aqui o que é Veio Vocês já entenderam Já que não Não tem mais desafio O jogo Eu espero Dirty Punch Só pra Guspir meleca Na cara dele Legal Isso aqui É item único Beleza Hum O Weapon 2 Interessante Eu não tinha visto Esse ainda Ele veio Sem roll nenhum O 20 Weaponry É literalmente O bônus Do item único Esse daqui No early game Ele é devastador De bom No late game Não Tá certo Tem itens Muito melhores Mesmo que ele Tivesse vindo Com um caminhão De atributo bom Por ele ter A frag grenade E principalmente A amp grenade Que não escala Bem com o Weaponry Ele é meio Perdido Esses mods De granada De novo Não é que eles Estão desbalanceados Eles não estão Esses daí Estão legais O problema É que As granadas Das Tris de especialização Que estão desbalanceadas Tá certo Então Nada importante Ali A gente pega O loot Aqui Certo Clicar Open E vamos Para a primeira Saída Dá um Scanzinho Básico Vamos lá Return to Station E ok Nenhum evento Então o que eu vou fazer Eu vou dar um pause Vender tudo E eu volto Quando a gente voltar Para a estação Tá certo Então segura aí Para vocês Vai ser um piscadinho De olho Beleza meninos Deixa eu mostrar Para vocês O que eu fiz Fora da câmera Para vocês verem Umas coisas interessantes No caso do médico Aqui Eu ticarei Esse core Certo Que dá um monte De coisa legal Em termos de status Mas a carta dele É bem fraquinha Beleza E eu tirei o mod Nosso de bot Por que? Porque os robozinhos Meio que já perderam A função nessa altura Do jogo Tá certo O assist bot Ainda é legalzinho Mas o town to restoration É só para o último chefe Mesmo se eu quiser usar Então tá Vamos guardar Mas e você trocou Por que? Porque aí eu peguei Esse core Beleza Que é um core Muito bom Tá certo Veio com all skills Energy efficiency Initiative Que é o atributo Ideal para médico Ok E a carta dele É uma carta interessante É uma carta mental Tá certo Que é o universal cursing Os universal tools Eles meio que podem Vim com qualquer Carta do jogo Acho Tá Eu já peguei Tanta carta diferente Nisso aqui Que é Vamos por que eu gastei Uns bons 10 mil cc Para fazer esse mod Para vocês terem ideia Assim O quão é complicado Pegar um desse jeito Ok Então dito isso Eu coloquei esse carinha Aqui agora Um weapon tool mod Que dá focus E initiative Ok Initiative eu já expliquei Para vocês Para médico nunca é demais E ele pegou O acid amp E fire amp São os dois Que eu queria ter Por que Se você olhar O que o acid amp Faz Ele aumenta O dano da arma Em 40% E faz com que Ela coloque Menos 3 armor Por 3 turnos Ok E dá um Ernegeise Ou seja Free use Ok O fire amp Ele vai Aumenta o dano Da arma Em 33% E aplica 33% De burn Por 2 turnos E também Darnegeise Ok Então no lugar Dos robozinhos A gente perdeu 5% De Ernegeise Que nessa altura Do campeonato É relevante Para ganhar mais Iniciativa E mais focos E agora A gente tem 2 tiros de amp Entenderam Como é que é Tá vanguard E o light weapon Que você tanto falou No começo do jogo Até agora Você não mostrou Primeiro Light weapon É um saco De fabricar Mas supondo Que você fabricou A light weapon Certa Que é aquela Que acrescenta Iniciativa No personagem Fica dando Debuff Nos inimigos E tal Aí você troca Esse tool mod Aqui Ou você troca Um dos tool mods Médicos E deixa o seu mental Aqui embaixo Um médico mental E coloca Uma grenade Tá Um mod De granada Por que? Porque para aplicar Os debuffs Você pode usar As granadas Em vez de usar A arma Tá bom? É um jeito De fazer a coisa Honestamente Eu não acho Que é melhor Tá bom? Mas estou só Explicando para vocês Agora No endgame Usar esse mod E essa tool Faz mais sentido Do que o contrário Beleza? Mesmo porque Universal Cursing É um negócio Muito legal Porque você tem 80% de chance De confundir os inimigos E 25% de chance De colocar Miss Neles E o self É que você dá Taunt em você mesmo Bom Qual o problema É a minha pergunta Porque não é como Se os inimigos Estivessem em turno Para fazer alguma coisa Entenderam? Qual que é a lógica? E mesmo que eles tenham Você Como é que eu explico? O teu médico É o personagem seu Que vai aguentar Mais porrada Se você Colocar esses carinhas Para em vez de ter NG Efficiency Ter alguma outra coisa Ou esses carinhas Desculpa Como por exemplo É o caso desse Em vez de ter NG Efficiency Ele tem 21% De Max Shields Se eu colocar um igual Desse daqui Eu consigo jogar O escudo dele Para sem tranquilamente É uma build Que faz sentido Quando ao invés De você ter um Scrapper Por exemplo Você tiver um tech E vanguardista Eu não tiver o Scrapper Quem vai dar Esse monte de carta Para todo mundo? Então Aí você pode Por exemplo Colocar uma tool Universal Em todo mundo Eu não estou falando Que isso é viável Estou falando Que é uma ideia E colocar Um mod De Scrapper Neles Para colocar Craft Supply Por exemplo Entendeu? Então assim Dá para fazer Builds diferentes O problema do jogo Não é a diversidade De build Tem muita coisa legal O problema diferente É que as skills De dano Estão desbalanceadas demais A diversidade está lá Só que falta Esse balanceamento Beleza? Então vamos continuar Aqui a Mothership Eu honestamente Acho bem mais divertido Jogar desse jeito Aqui do que Opa Cliquei errado Do que o jeito Que eu estava jogando Com os robozinhos Em termos de Ser mais roubado Mas os robozinhos São mais legais Só que a gente Teve um early game Tão bom Que não precisou Então vamos fazer Uma luta Contra os juggernauts Aqui e testar Isso aí na prática Não é vocês Que eu quero Vocês servem? Servem? Então os inimigos Estão me ignorando Porque eu estou com stealth Beleza? Então por exemplo Isso aqui é uma luta legal Beleza? Então a gente não quer Recharged Shield Contra esses inimigos Acid Jump é legal A gente não quer Restore Impulse Choked Shot Não é tão bom O Scatter é A gente não quer O Universal Cursing Porque não precisa E beleza E nem o Ashur Tá, o Ashur pode deixar Que é uma escuta totalmente útil Pronto Aí vamos ver se os robozinhos Vão vir do jeito que eu quero Porque depende um pouquinho De sorte Para poder fazer o combo completo Tá Adrenaline Booster Com 2 Beleza Power Injection Eu poderia pôr o Power Injection Ah, não pode Porque a skill está errada Tá, vamos pôr o Power Injection nele Ok, não entrou o Power Injection Vamos colocar a Adrenaline Booster Nela Tá, precisa entrar o Power Injection Para fazer o combo completo Mas só para vocês terem ideia Tá Então aqui a gente vai usar O Ashur Jump Vamos pegar o Scatter Shot Dá aqui Beleza Então, ó Vamos dar uma olhada nos debuffs Armadura Menos 4 Menos 4 Menos 4 Menos 4 Tá certo Resistência Menos 26 Aqui Acid Amp processou Ok O Acid Amp e o Fire Amp Eles vão processar só no alvo primário Tá Mas tudo bem É coisa extra Então, menos 3 armor Menos 4 Menos 4 Menos 4 Menos 4 Menos 4 Menos 26 Aqui Menos 4 Menos 4 Menos 4 Menos 4 Menos 26 E overload 3 Overload 3 Overload 3 Beleza? Eu deveria ter usado o Harmful Alucination antes Mas, né Então, vamos usar uma Ashur E vamos usar Um Demin E agora Arrm Alucination Ok Então, vamos lá Independente do que vier aqui A gente pode começar com a Scrap Bomb aqui no meio Tá Tá Já morreu 2 Vamos pegar uma Dirty Bomb Morreu o Juggernaut E a gente pode terminar com o Fallout Tá Então assim É um jeito diferente de jogar Se você quiser usar A melhor Blade do jogo Faz dano extra em escudo Ela é boa Tá certo O pior de tudo é que ela é boa Mas não pra essa composição de grupo Ou essa build que eu tô fazendo Porque geralmente o escudo O médico vai fazer o serviço E ela veio com cartas legais Tá Quick Strike Um Fury Dois Rippings E o Single Strike é morto Tá Mas o perk dela é Shield Damage Extra Tá bom Então O lance do Fire Amp Do Acid Amp É que De novo, né Agora que a gente testou e viu direitinho Ele só proca no Single Target No alvo principal Mas mesmo assim Se tiver um inimigo Que você realmente precisa Dar debuff Ou você realmente precisa Tirar resistência Ou qualquer outra coisa Isso daqui funciona Tá bom Então é um jeito diferente de jogar Aí vocês veem se vocês Querem ter o trabalho ou não Beleza Então vamos voltar pra build antiga Que eu só queria demonstrar Pra vocês isso daí Tá legal Então a gente quer cores E é lógico que aí o jogo trava Ai, ai Vamos lá Destravou Destravou Então vamos voltar Você pra cá Você pra cá E você pra cá Ao ir do jogo Às vezes dá uma congelada Tá, gente Então beleza Aí a gente voltou pra build antiga De novo Usa o que vocês preferirem Tá Não é como se fizesse diferença Então vamos lá Ok, uma trap Fazer com hacking mesmo Porque a gente não se importa Ter técnico no grupo É coisa de Nego fraco Então ó Adrenaline Power injection Assist bot A gente não pegou Harmful Incinations Então vai ser do jeito Mais rápido Podemos dar um Compliment Nele Power injection Nele Choke de shot Eu devia ter dado um boost Aqui Quer ver que agora vem Não, ok Não veio Não tem problema De mim Aí Taunt bot Quando o combo Proca Igual procou aqui agora Tá, gente De você ter esse monte De turno Aí é a hora Que aquele outro jeito De jogar Brilha Porque por exemplo Eu tenho mais dois turnos Sobrando E não tem muita coisa Pra fazer Tá Beleza Agora a gente tem três turnos Aí que você tem que começar A Pegar As cartas aqui Beleza Vamos ver se o médico Sola os três Vai Só pra Total humilhação Dos devs Vai lá Médico Eu tenho fé em você Você vai conseguir Muito improvável É, o Juggernaut Ele vai matar Faltou um turno Pra ele matar O outro Também Tá Inimigo mais difícil Do jogo Na minha opinião A gente Tá Literalmente Matando Praticamente Com o médico Sozinho Tá Então Lógico Ok Aquilo ali é um caso A parte Em que A sequência De Row Veio perfeita Mas Deu pra vocês Entenderem Espero Então Vamos lá O bicho que a gente quer É esse aqui Não Na verdade Não Você Também não Então Dá um scan Eu acho que nem Precisaria Vim aqui Mas tudo bem Vamos lá Vamos fazer do jeito Difícil Harmful Lucinations Vamos ver se vai Procar um Energize Ok Não procou Então Ok Critical Amp Optimizer Optimizer Na verdade Aqui vai ser melhor Heavy Blast Aí um dele Escritor Agora Outra Heavy Blast Beleza Agora tá na mão Do Scrapper Aqui só Preciso usar Uma Dirt Mon Tá aí ó Mesmo sem usar O Energize Ainda é quebrado Tá certo De novo Não era pra ser possível Você matar tudo Inimigos Endgame Tá Desse jeito Isso tá errado Ok Literalmente os devs Não testaram Que é uma pena Aí depois o jogo Vem de mal E fala Nossa né Por que o jogo Era um jogo tão bom Por causa dessas coisas Se você olha As reviews Da Steam Só tem gente Descendo o pau Por conta disso Que eu tô reclamando Todo mundo Accelerar um pouco Com as coisas Beleza Então vamos ver Então vamos ver O que tem aqui Certo Pegar tudo Voltar pra estação Tá Aí aqui ó É o seguinte A gente vai dar um scan Aqui E vamos ver E vamos ver Onde está o próximo Objetivo É o fuchou Ele tá aqui Certo O resto é só inimigo Então você tem Uma outra opção Como a gente pode Vim pra cá Na hora que a gente Voltar pra aqui Em vez de voltar Pra esse mesmo lugar Você pode voltar Aqui pra acelerar Tá certo A Mothership De maneira geral Que era pra ser difícil Que é o combate É trivial Nesse nível Tá certo Bom Então vamos voltar Pra base Front Station Vender tudo Rapidão Beleza E como eu não vou mais Fazer crafting Tá gente Eu nem vou mais olhar Eu só vou esvaziar O inventário Eu só tô pegando Os itens Pra literalmente Mostrar pra vocês Tá bom Então Daqui É o que a gente Pegou de loot Certo Independente do que é Vai pra areia Tá bom Então 24 mil De novo Ok Então era isso Hoje Obrigado pela audiência De vocês E amanhã Eu vou fazer Mais um episódio Tá Que vai ser o episódio 27 E eu vou Estender o episódio Até terminar o jogo Tá bom Então vai ser um episódio Grande Episódio final De Pra acabar logo Com o jogo Tá bom Muito obrigado Pela audiência E até mais Tchau 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 Tchau